Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Lovely Peaches, o caso Brittany Johnson. Antes de começar, é claro, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com o que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Outra coisa, eu sempre aviso os gatilhos no início do vídeo e esse vídeo é muito forte. Tem muitas coisas intensas acontecendo aqui, eu não tô brincando. Eu vou avisar agora para todo vídeo, porque senão eu vou ter que parar de dois em dois minutos para avisar gatilho. Eu não tô brincando. Então, temos abuso infantil, pedofilia, automutilação e consumo de fluidos corporais. Assim como prostituição, prostituição infantil. É difícil até ver qual parte é melhor para avisar e qual parte eu não preciso avisar, já que as outras partes são piores. Tem abuso animal. Na verdade, abuso animal eu acho que eu tirei do vídeo. Porque quando eu estiver falando, talvez eu mencione da minha mente mesmo, porque eu quis tirar da história, mas agora que eu falei eu vou falar. Mas, enfim. Sério, essa história é muito forte. Então, tomem cuidado. Outra coisa que eu tenho que avisar é que quase todas as informações nesse vídeo vêm das mídias sociais. Vêm do Instagram. Principalmente do Instagram, porque é onde essa pessoa é mais... Eu ia dizer honesta, mas eu não acho que essa seja a palavra certa. Mesmo assim, pode ser que alguma dessas informações esteja errada, porque quase tudo vem das redes sociais dela. Então, complicado. Eu queria começar, então, explicando de onde veio esse caso. Ele veio à tona por causa de uma rede social chamada TikTok. Eu não sei se vocês conhecem, ele já tá ficando famoso no Brasil também. Nesse aplicativo, que também é uma rede social, você posta vídeos curtinhos, de alguns segundos. Nesse aplicativo, então, muitas pessoas começaram a usar áudios engraçados de outros vídeos. Vídeos do YouTube, vídeos do Instagram ou até Vines. Quem lembra da época dos Vines? Eles usam esses áudios que são engraçados pra criar novos vídeos usando esses áudios. Então, torna tudo mais engraçado ainda. Eu gosto muito de ver... Eu acho que ele faz no TikTok, o menino. Mas ele posta no Twitter que são os áudios de uma senhora aqui de Santa Catarina. Que ela manda pra família. E são áudios muito engraçados. E aí o filho dela reencena esses áudios. É muito engraçado. Bom, quando se tornou possível pegar esses áudios de outras redes sociais, não só as músicas que são colocadas no aplicativo, ficou tudo ainda mais divertido, né? Porque as pessoas conseguiram fazer piada com qualquer coisa. Alguns desses áudios, então, que eram postados, tinham a voz de uma mulher... Ok. O que que essa mulher falava na maioria dos áudios que você reconhecia que era a mesma voz, era a voz dessa mulher? Ela falava sobre coisas como comer fluidos corporais, como fezes. E ela falava sobre não tomar banho e não se lavar. E às vezes ela também falava sobre ter uma infecção sexualmente transmitível. É. Já começa pesado desde o início. Bom, ela disse que ela falava e é claro, as pessoas conseguem fazer piada com qualquer coisa. Então, faziam piada com isso também. Esses áudios se tornaram populares, então. E as pessoas resolveram pesquisar de onde eles vinham. Quem era a voz por trás desses áudios. E aí, tudo começou. Esses áudios vinham de uma conta no Instagram chamada Lovely Peaches. E a dona dessa conta é Brittany Johnson. Não se sabe muito sobre a Brittany Johnson, mas o que se sabe foi o que ela falou na sua conta no Instagram. Ou então, o que as pessoas conseguiram pesquisar online, né? Os detetives online, pessoas ótimas em investigação, conseguiram encontrar sobre ela. Vamos, então, falar um pouco sobre ela antes da gente mencionar o caso criminal em si. Brittany Johnson nasceu no dia 4 de agosto de 2001. Em New Orleans, na Louisiana, nos Estados Unidos. Quando ela tinha por volta de 12 anos de idade, a mãe dela faleceu. Muitos acreditam que isso a afetou muito psicologicamente. Quando ela tinha 13 anos, ela começou a sair com homens adultos, homens mais velhos. Ela trazia esses parceiros pra casa. Acho que não dá pra dizer que eram parceiros, né? Eram pedófilos. Eram homens que estavam abusando dela e do estado mental dela, provavelmente. Ela trazia esses homens pra casa e o pai dela ficava muito bravo, expulsava esses homens. E ela ficava magoada, porque pra ela eles eram namorados dela. Então, isso resultava nela tentando fugir de casa várias vezes. Em 2016, houve uma investigação de abuso. Indicou que o pai dela não abusava dela. Mas eu achei muito estranho. A polícia concluiu que ela fugia de casa porque ela queria ser independente. Porque ela queria ser adulta. Ela tinha 14 anos. Essa foi a conclusão. Que ela queria ser independente, então ela fugia de casa. E aí a polícia tinha que trazer ela de volta pra casa e prontar o trabalho deles. Ela não estava sendo abusada pelo pai. Mas o que eu achei estranho é que o pai provavelmente não tinha o nome completo desses homens que apareciam na casa dele, né? E ela provavelmente não deu o nome inteiro. Mas a polícia não conseguiu investigar esses homens que estavam saindo com uma menina de 14 anos. Esses homens que estavam indo pro quarto de uma menina de 14 anos. A polícia não investigou? Por causa dessas fugas constantes da Britney, ela também acabava perdendo muitas aulas na escola. Ela, como vocês provavelmente já imaginaram, não tinha muito interesse em estudar. Então ela não se formou no ensino médio. Isso levou também ela a se prostituir. Por qualquer coisa. Por comida, por um abrigo, por dinheiro. Ela queria sair da casa do pai, então ela fazia qualquer coisa pra sair. Então ela começou a se prostituir entre os 14 e os 16 anos. Ela começou a se prostituir pra conseguir qualquer coisa. Desde comida, abrigo, dinheiro. Ela tava mal. Ela tava bem mal. Em 2017, ela começou a ganhar notoriedade online aos 16 anos. Ela aparecia ao vivo no Instagram e fazia coisas bem chocantes. Era assim que ela atraía esses seguidores. Ela fazia coisas como, como eu já disse, comer fluidos corporais. Ela bebia produtos de limpeza. Ela se sujava com seus fluidos corporais também. E ela se automutilava. Ela nunca chegou, eu nunca vi, pelo menos eu não vi. Ela nunca chegou ao ponto de realmente, assim, se machucar fisicamente. Eu não quero usar as palavras, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. O máximo que ela fazia era se bater. Ela socava a própria cabeça ou o próprio corpo. Ou então ela se jogava contra objetos. Eu peguei, eu acho que um vídeo dela fazendo isso, o mínimo, assim, o mínimo. Não é um vídeo dela se machucando de verdade, mas é só pra vocês verem, assim, um pouco dessa coisa que ela fazia. Ela também postava fotos e vídeos disso no feed dela do Instagram mesmo. Em algumas lives, ela também respondia perguntas dos seus seguidores, né? Uma coisa que várias influencers fazem. E muitos faziam perguntas difíceis, sabendo que ela não saberia responder porque ela não tinha educação. Ela não fez ensino médio. Se você está conduzindo 30 mil por hora, quantas horas fazia para conduzir 60 mil? Eu não sei o que você pensa sobre isso. Espera. Ok, quando você pensa sobre isso, é meio que uma pergunta fácil. Seria 60 mil? Sim. Ok, minha resposta é 60 mil? Espera. Ele disse quantas horas? Seria 60 horas, eu quero dizer. 60 horas. Ela não saberia responder as perguntas, algumas das perguntas que eles faziam. O que você acha que ele é? O que você acha que ele é? O que ele é? Ou o que ele faz. Eu acho que ele é um tipo de rapper. Mas... Eu acho que ele é um tipo de rapper. Você pode dizer que ele é um tipo de rapper. Mas... Quem é o que ele é? Eu acho que ele é incrível. E aí, muitas pessoas faziam isso justamente para rir dela. Porque eles achavam engraçado. Eu encontrei um em que ela não sabia quem era o Paquistão. Ela achou que fosse uma pessoa. Esse tipo de coisa assim. Coisas que realmente ela nunca ouviu falar. Ela não pesquisava sobre. Ela não lia sobre. Então ela não tinha esse nível de educação. E as pessoas sabiam disso. Então perguntavam essas coisas. Justamente para ela dar uma resposta engraçada. As pensões sobre Israel contra Parmigian. Para ser honesta. Eu não sei o que isso significa. Ou quem isso é. Mas quem é que eles são. Eles deveriam trabalhar suas diferenças e se tornarem amigos. Agora. Muita gente acha que no início ela realmente não percebia isso. E que ela não. Ela realmente respondia o que ela sabia. E o que ela não sabia. Ela fingia entender. Agora. Chegou um ponto em que ela parecia não saber o nome de uma celebridade. Ela parecia não reconhecer os nomes de celebridades. Ou não sabia a diferença entre um cantor e uma atriz. Esse tipo de coisa. E aí algumas pessoas começaram a acreditar que talvez ela estivesse fingindo. Que talvez ela estivesse exagerando essa burrice. E essa idiotice querendo se fazer mais idiota ainda. Para atrair mais pessoas. Entendeu? Para que as pessoas fizessem mais comédia com ela. Ela faria parte da brincadeira. Mas não dá para ter certeza. Realmente assim não dá para saber. Em que nível ali a inteligência dela chega. Em que nível a doença mental dela chega. Porque ela está mal gente. Ela realmente. Ela se prostitui aos 16 anos. E ela se recusa a voltar para a casa do pai. Então. Realmente alguma coisa está acontecendo ali. E ela precisa de ajuda. Como eu disse. Ela precisava de ajuda. E muitos seguidores queriam tentar ajudar ela. Mas ela ignorava totalmente essas pessoas. Ninguém nunca chegou ao ponto nessa época. Ninguém nunca chegou ao ponto de chamar a polícia. Entendeu? As autoridades locais. E dizer. Olha. Eu acho que essa mulher precisa de ajuda. Você devia ir até a casa dela. Buscar. Procurar por ela. Ninguém nunca fez isso. Eu não sei das leis de onde ela mora. Até porque a gente vai ver depois. A gente não sabe onde ela mora agora. Atualmente. Mas eu sei que tem um estado nos Estados Unidos. Porque as leis são diferentes em todos os estados. Em que você pode ligar anonimamente para a polícia. E pedir para a polícia ir à casa de alguém. E a polícia não vai dizer quem mandou ir para a sua casa. Esse tipo de coisa. Para checar na saúde mental da pessoa. Tipo. Você pode ligar para checar na saúde mental da pessoa. Aí a polícia tem que ir até lá buscar a pessoa. Não sei se todos os estados têm isso. No dia 1º de março de 2018. Aos 17 anos de idade. Eu mencionei que ela nasceu no ano 2000. Eu espero ter dito. Porque voou completamente pela minha mente. Porque a gente não tinha tanta coisa para falar. Bom. Em 2018 ela tinha 17 anos de idade. A Brittany deu à luz a uma menina. E deu o nome de Cora Miracle Johnson. Não se sabe quem é o pai da Cora. Depois que a menina nasceu. A Brittany começou a falar abertamente. Sobre coisas. Que ela fazia com a filha. Fica forte. Quando a menina tinha mais ou menos 4 meses de idade. A Brittany postou fotos dela com a legenda. Ameaçando a menina. Na legenda da foto. Ela dizia que a criança devia morrer. E que ela não queria ter que cuidar da criança durante 18 anos. E esse tipo de coisa. Era sempre a mesma foto. Também. O que a gente já vai falar sobre isso depois. Mas era sempre a mesma foto da menina. E essas ameaças. Um tempo depois. Ela postou um vídeo longo. De 17 minutos. Em que ela falava sobre o que fazia com a filha. É um não vou botar esse vídeo aqui. Porque. Eu prefiro não. Mas eu vou listar algumas das coisas que ela dizia que fazia. Ela relatou que puxava o braço da menina com força. Quando ela chorava. Que a jogou no chão. Uma vez. Que beliscava. E teve uma hora em que ela disse que queria que a menina sofresse mais. E ela disse isso rindo. Então... Um pouco depois. Ela postou nos stories do Instagram dela. A mesma foto da menina. E ofereceu a filha. Para a prostituição. Um bebê. Então surgiram prints. Eu não sei de onde vieram esses prints. Eu não vi esses prints. Mais uma coisa que não deu para confiar. São as redes sociais. Mas surgiram prints. De conversas que ela oferecia. Nessas conversas ela oferecia a filha para homens. Adultos. Pedófilos. E eles... Eles negociavam essas sessões com a menina. Por 60 dólares. 60 dólares. Muita gente então começou a denunciá-la. Obviamente. E finalmente isso chegou às autoridades. Finalmente. Foi uma campanha enorme. Eu acompanhei. Eu não sabia o caso completamente. Eu queria esperar. Para falar para vocês. É claro. Mas eu queria entender o caso bem. Foi no início. Foi do início para o meio de 2019. Mas no fim de 2019. Eu ainda vi algumas coisas no Instagram. De pessoas querendo justiça pela filha dela. Querendo tirar a filha dela. E realmente assim. Ligando para as autoridades com frequência. Dizendo que deviam checar na filha dela. Deviam checar nela. E... Bom. Denunciando ela. Então a sua primeira conta do Instagram. Foi banida. É claro que ela conseguiu fazer outras contas depois. Mas a gente já vai falar sobre isso. A polícia conseguiu determinar. Que pouco tempo depois da menina nascer. A Brittany a abandonou com o avô. E o avô conseguiu a guarda da menina. Então... A menina está salvo. Ela não tem como entrar em contato com essa filha. Era por isso que ela usava só uma foto da Cora. Porque ela só tinha uma foto da Cora. Porque ela não estava mais com a menina. Era tudo uma farsa. Basicamente. Se ela realmente planejava ter esses homens. Ir até a casa dela. E fazer essas coisas. Então ela estava dando golpe nesses homens. Esses homens não iam ter... Esse bebê. O que eu estou falando? O avô então tem a guarda total da menina. A Cora tem quase dois anos de idade agora. E ela está bem. Ela está bem. Ela está salvo. Não se sabe exatamente onde a Brittany vive. Infelizmente. Então a polícia continua procurando por ela. Ela criou uma nova conta no Instagram. E ela continua postando. Só que dessa vez ela toma cuidado com o que ela posta. É claro. Mas nas lives que não ficam salvas. Eu acho que ela tem essa opção. Mas ela ainda faz... Ela ainda faz as loucuras de sempre. A polícia está tentando rastear a atual localização dela pelo Instagram. Por isso essa conta nova não foi ainda tirada do ar. Porque eles estão realmente num processo de tentar encontrar ela. Existem novas acusações contra ela também. Como eu disse. De abuso animal. De prostituição. Entre essas coisas. Como ela já completou 18 anos. Então a punição pode ser mais severa. Muitos dos seus seguidores vivem denunciando seus posts. E o seu comportamento. Mas ela sempre dá um jeito de voltar a postar. Ela nunca está realmente longe das redes sociais. Mas é isso. A polícia está procurando por ela. Ainda há, infelizmente, pessoas que tratam ela como se ela fosse uma influenciadora. Ou uma conta de comédia. Sabe? Como se ela estivesse fazendo isso pela graça. Para fazer graça. Isso é ruim. Não dá para ficar apoiando uma pessoa que está fazendo coisas erradas. Coisas ruins. Inclusive para si mesmo. Se machucando. Não dá para continuar apoiando esse tipo de comportamento. Quando você assiste uma pessoa. Mas você não concorda com o comportamento dessa pessoa. Você mesmo assim. Com likes ou comentários. Ou só as visualizações em si. Você está motivando a pessoa a continuar. Então. Eu só queria deixar isso aqui. Que se você não gosta de um conteúdo. Se você percebe que é um conteúdo ruim. Um conteúdo mal. Um conteúdo violento. Ou algo assim. Você pode, é claro, denunciá-lo. Mas é importante que a gente não dê atenção para essa pessoa. Não dê os retweets. Ou os follows. Ou os comentários. Ou os likes. Ou até os deslikes. Às vezes. Porque. Só vai chamar mais atenção. E é isso que a pessoa quer. Ok? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Pesado. Mas é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Mistérios. Casos criminais. Jogos de realidade alternativa. Histórias interessantes que eu coloco na internet. Se inscreve no meu canal. É isso. Muito obrigada. Se você deixou seu like. Se você deixou seu comentário. Se você se inscreveu. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.